É o canal Quem mostra a receita é a dona Cida da Almada Ingredientes Meio quilo de abóbora Dois dentes de alho Meio quilo de camarão Duas colheres de azeite Uma pitada de sal Meio pimentão picado Cheiro verde a gosto Primeiro esquente duas colheres de óleo E frite o alho E refogue a abóbora Deixe amolecer bem E coloque cheiro verde Frite o camarão com azeite O sal Pimentão picado E cheiro verde Adicione a abóbora ao camarão E deixe ferver Vá colocando farinha de trigo aos poucos E mexendo Até que a massa fique consistente O ponto ideal é quando não grudar mais no dedo Quando esturear Faça os bolinhos usando trigo nas mãos Que aí fica melhor Finalmente frite em óleo bem quente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.